Seguimos com o Radar, trocar uma ideia com o Bridge, começar tipo assim, é Bridge, Delitos, tudo junto assim, começar a explicar como é que rolou esse encontro e essa função de estar aqui no Rio Grande do Sul mais uma vez e fazendo som, cara, como é que é essa parada? Pois é, né, eu tenho sorte de ter excelentes amigos, né, eles tem uma estrada lindaça aí pra gente que atende o público dele e eu tenho a sorte, né, de eles estarem me ajudando nessa tour aqui pelo Rio Grande do Sul, né, sorte minha de ter bons amigos, né, uma excelente banda. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é a Delitos, junto contigo, Bridge, que vem do Espírito Santo. Espírito Santo, isso aí, sou capixaba desde que eu nasci, cara, isso aí, cara, aí é o seguinte, né, o Fel me ajudou com algumas datas, né, inclusive, obrigado a você por ter aberto esse espaço pra gente aqui, obrigado a Delitos também, né, e é isso aí, a Delitos tá me dando essa força aí nessa tour, cara, graças a Deus, né. Cara, como é que funciona o teu trampo aí, cara, quando tu tá por lá, tu acaba juntando uma galera da região pra fazer som, uma vez eu vi um documentário bem bacana sobre o rock no Espírito Santo também, cara, com várias bandas de som mais pesado, cara, como é que é a característica lá do som lá, cara? Então, a Vitória era conhecida antigamente como a Califórnia brasileira, né, que tinha um monte de bandas de hardcore, tanto que a maior banda de hardcore do Brasil, Dead Fish, é a de Vitória, né, lá, cara, lá, tipo, a cena ainda tem bastante influência desse hardcore, mas tá surgindo bastante coisa agora de metal, mais alternativo, o Espírito Santo vai vir forte, acho que em 2015. Cara, e o teu som tem essa pegada de som pesado, só que não tão acelerado, tipo, as músicas que tu mostrou aqui, mas é, tem uma das músicas é single, né, cara? Isso, é o single que eu lancei, o primeiro single solo que eu lancei, chamado Eu Contra Você, né, foi o nome de 2012 que eu lancei ele, ele tem uma pegada mais pesada, né, alternativa, assim, com as guitarras marcantes, é bem a minha cara isso aí, né, eu gosto muito desse tipo de som, assim, meio Foo Fighter, assim. E esse é o som que a galera vai curtir nessa tua turnê, essa turnê que passa pra algumas cidades do Rio Grande do Sul. Isso aí, a gente vai, seguinte, agora na quinta-feira agora, né, no dia 10, vou fazer um som ali no Rock Bar em Novo Hamburgo, né, vou fazer um acústico, né, agora no dia, na sexta-feira, vou fazer um som agora com Adelitos, vou tocar no meio do show deles, vão dar essa oportunidade de fazer, tocar um somzinho lá com eles, vai ser em Pelotas, né, abrindo o show do Esteban, né, do Teatro Guarani, e no sábado, eu vou, de novo, vou ter essa, esse privilégio, né, de participar do show deles, abrindo o show da Rancore, né, eles vão deixar eu subir ali e fazer um somzinho pra galera de Novo Hamburgo, quero ver todos vocês lá. Cara, massa, cara, como é que estabeleceu essa conexão aí, cara, tipo, Espírito Santo, Porto Alegre? Foi uma coincidência do destino, assim, na época do MSN, adicionei o nosso amigo Burn, né, e, poxa, a gente sempre tocou a ideia como se a gente fosse amigo de infância, assim, a gente trocava a ideia direto, aí vim pra cá, pro sul, aí ele me apresentou o Fel, que é outro amigo, assim, que, poxa, quando eu converso com o Fel, parece que a gente conversou no dia anterior, assim, então, foi assim que começou, pela internet, passei uns tempos aqui, eu morei um tempo em Novo Hamburgo, morei uns nove meses em Novo Hamburgo, fiz amizade bacana com eles, e agora tem essa conexão fantástica, eu tô gostando demais, quero repetir, né? Uau, tem hora da gurizada subir pra lá também, fazer um som, passar calor também. Uau, a gente tá conversando, ou vocês vão passar um calorzinho lá, mas, é, tô pensando numa coisa assim, o Fel já deu uma ideia, acho que vai rolar, hein, cara. Pô, massa, 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 eu acho que é fundamental, tipo, a galera aproveitar principalmente essas paradas de internet, e as conexões também, às vezes tem, é legal a galera fazer conexão com bandas próximas também, que às vezes, tipo, a galera vai pro virtual, e esquece as coisas que estão na volta também, é importante também. Foi uma época, né, que a coisa estava muito virtual, agora tá voltando um pouco mais pro plano real, digamos assim, né, as bandas tem que ir pra estrada pra poder atrair um pouco de público, né, e tal, tomara, porque eu prefiro assim, né, eu gosto mais de tocar do que ficar divulgando em casa. Massa, então, já que eu falo em tocar, a galera faz mais um som, apareceram as datas aí, que os guris tocam aqui pela região sul, mas, antes disso tudo, eles fazem mais som aqui no radar, vamos fazer mais um som aí? Vamos lá, uma música chamada Se Você Quiser. Se você não sabe bem quem eu realmente sou, Eu sempre achei que eu assusto mais um filme de terror Me escondo bem atrás do meu sorriso Você não vai me encontrar se eu não te perdi Se você quiser, eu mostro pra você Se você quiser, eu mostro pra você Eu cubro bem meus rastros quando eu ando por aí Você não vai me achar se eu não te permitir Eu me escondo bem atrás do meu sorriso Você não vai me encontrar se eu não te permitir Se você quiser, eu mostro pra você Se você quiser, eu mostro pra você Se você quiser, pra você Se você quiser, eu mostro pra você Se você quiser, posso revelar a senha Você, você vai saber tudo o que eu sei Você vai te impressionar Se você quiser, eu mostro pra você 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 E já que rola essa dobradinha, Delitos, Bridge, tudo junto, misturado A gente finaliza o radar mostrando um clipe da Delitos E amanhã tem mais radar ao vivo a partir das seis e meia da tarde Tchau pra vocês